Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado Tá ligado, velho? É que nem o Mano Brown falou Mósta, pê-si-scum, como é que faz? Eira, tá, multa Aperta o break e começou E saudam, é saudam E 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 saudam Tá, chegou no final do ano Quer presente de Natal, tá chegando o final do ano Quer presente de Natal, é só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamo lá pra casa pra eu comer tua buceta Porque é sal e pimenta, porque é sal e pimenta Pode vir ver que a piranha é pirocada com frequência Pode vir ver que a piranha é pirocada com frequência Não tô entendendo mais nada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada então para de palhaçada Tô não quer me namorar mas quer pagar de namorada Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando o Renan procurar, se é que esse é o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme Quando eu te procurar, se é que esse é o resumo Elas tem que entender que não pode ter ciúme E quando, ó, caralho, eu não tô entendendo mais nada Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais arritmado, tá ligado velho É que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses cu como é que faz Ele dá, puta Aperta o play que começou